A Diálogo Engenharia apresenta o maior e mais completo empreendimento para você, sua família e seus negócios, onde você encontra tudo o que precisa em um só lugar. Torres residenciais com lazer completo, escritórios e comércio, tudo à sua disposição. Em um terreno surpreendente no tamanho e na localização. Há 20 passos da estação oratória. Grand Diálogo, aqui cabem todos os seus sonhos. Esse é o maior complexo multiuso da Zona Leste, projetado com toda a credibilidade e qualidade da Diálogo Engenharia. Grand Home Club, duas torres residenciais com opções de apartamentos de três suítes, três e dois dormitórios com uma suíte. Grand Home Club, duas torres residenciais com uma suíte. Grand Home Club, duas torres residenciais com a perda de três suítes, três e dois dormitórios com uma suíte. Ah, aqui o lazer é de clube e não poderia deixar de faltar o Diálogo Club. Desfrute de um lazer incomparável, completamente seu e sem custos. Com piscina adulto, com raia de 25 metros e deck molhado. Piscina infantil e solário para aproveitar todos os dias de sol com a família. Espaço fitness com incríveis 290 metros quadrados para exercitar a saúde e o bem-estar. Lugares espaçosos, equipados e decorados com muito requinte para comemorar em grande estilo não vão faltar. São dois salões de festas adultos e um infantil. Espaço gourmet. E também a churrasqueira com forno para pizza. Espaço co-working para você ter mais privacidade quando precisar. Para crianças, tem playground e brinquedoteca projetados com segurança e qualidade. E mais! Salão de jogos. Quadra recreativa. Sauna e descanso da sauna e bicicletário. Cran Smart. Torre independente com estúdios, apartamentos de 1 e 2 dormitórios e salas comerciais. Bem-estar e praticidade em cada metro quadrado. E uma área de lazer exclusiva entregue equipada e decorada. Conforto que só o Diálogo Club pode oferecer. Com piscina adulto e solário. Fitness. Salão de festas. Churrasqueira com forno para pizza. Lavanderia coletiva. Salão de jogos e brinquedoteca. As salas comerciais do Grand Smart contam com recepção e um espaço com working exclusivos. Para você ter todo o apoio nas atividades do seu negócio. Grand Mall. Espaços de conveniência com importantes serviços ao seu lado para otimizar o seu dia a dia. Com toda a facilidade para você encontrar o que precisa. Tudo isso em uma localização privilegiada. A 20 passos da estação oratória. Porque você merece viver. Onde cabem todos os seus sonhos. Acesse o site e conheça o maior lançamento da Diálogo Engenharia. Acesse o site e conheça o maior lançamento da Diálogo Engenharia.